Pra você que quer qualidade de vida, saúde e muito bem-estar, o Magazine Luiza traz uma linha de fitness completa. É uma infinidade de produtos que vai desde a bicicleta ergométrica, esteira, cama elástica e aparelho de abdominal. Tudo pra você montar a sua academia em casa. E para quem gosta de contato com a natureza, o Magazine Luiza traz uma linha completa de bicicletas, com as grandes marcas e os melhores preços do mercado. Aqui você encontra bikes para toda a família, para ele, para ela, para toda a criançada. E além de cuidar da sua saúde, você participa da super promoção Agarre o que puder. É o Magazine Luiza sempre pensando em você. Ache por si mesmo. O mercado é uma das regrasas. O mercado é uma das regrasas. Visite uma das lojas do Magazine Luiza e confira os setores de presente, eletrodomésticos, eletroportáteis, som e imagem, televisores, computadores, enfim, tudo para deixar a tua casa ainda mais bonita. É o Magazine Luiza, com as grandes marcas e os melhores preços. Inscreva-se no canal.